Música Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa, o Campeonato Brasileiro de 2024, incluindo a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Os clubes que já viraram empresas são de empresários. Para o tema, vamos conversar com o jornalista da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte e da Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Wellington, aquele abraço e obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Arena. Estava com saudade, Rui, de participar contigo, sempre um prazer. E esse tema é muito gostoso, porque a gente tem novidades no Campeonato Brasileiro deste ano. Além da SAF, como você colocou, nós temos agora, já para dar um, como diriam os ingleses ou os americanos, dar o start, dar o pontapé inicial. É a chamada substituição extra, que não conta para a partida em caso de convulsão, ou seja, de problema. Pancada na cabeça, o jogador saiu desacordado. Aí você pode trocar esse jogador. A Internacional Boat aprovou isso e o Brasil foi o primeiro país a adotar esta decisão da Internacional Boat. Até porque o nosso calendário é diferente dos europeus. Eles vão começar a adotar essa resolução da Internacional Boat em julho, nos próximos campeonatos. E como o nosso começou em abril, já está valendo para a Série A e para a Série B. E os clubes já estão usando. É uma novidade, Rui. Sim, inclusive eu até ia abrir o programa com outro tema, mas esta novidade que você traz é muito importante. Então, quer dizer, Wellington, que um atleta que tenha uma convulsão no campo de jogo, por uma determinada jogada ou que não tenha uma jogada... Na verdade, é compulsão. É compulsão, né? Quando você bate cabeça com a cabeça, quando você tem um choque, aquela coisa, o jogador precisou ser trocado porque ele passou mal. Então, o médico do clube, lá do banco, ele levanta um cartão vermelho, a arbitragem vê aquele cartão, ele chama a atenção do quarto árbitro, para o jogo e aquele atleta que saiu, ele é trocado no banco de reserva, não conta nas cinco substituições, só que depois disso, este atleta, ele vai... Ele tem que ir para o hospital, o médico vai preencher uma série de dados e ele vai cumprir o tal do protocolo médico da FIFA. Ele fica, no mínimo, cinco dias sem jogar. Que é uma recomendação que tem que ser cumprida em função do problema que pode ser grave ou não, né, Mônica? Ou não, mas ele ficou desacordado, que é uma coisa normal. Os dois sobem de cabeça, um acerta o outro, o cara cai e, meu Deus do céu, a gente vai lembrar do caso do Serginho, nós saímos do STJD, eram 3h40 da madrugada, depois de mais de 12 horas de julgamento, infelizmente, o Serginho faleceu na época do São Caetano. Então, a FIFA tomou esse cuidado e quando eu coloquei essa matéria na Super Rádio Tupi, Gerson Canhotinho de Ouro, tricampeão do mundo, ele falou, finalmente fizeram uma coisa pensando no jogador. Eu falei, opa, o cara que jogou como o Gerson jogou e disse que, finalmente, a Internacional hoje pensou no jogador e falou assim, ó, tá valendo. Você concorda hoje? Com certeza, até porque o atleta em campo, ou os atletas em campo, eles são as estrelas, né? Então, eles devem ser respeitados. Eu acho que a cada ano, Wellington, ou a cada mês, eu acho que as pessoas estão passando a valorizar mais o atleta. Eu acho que a gente tem que chegar, eu sei que isso é uma arma, que os países que têm altitude, como o Equador, Quito, 2.800, a Bolívia, 3.600, né? Eu acho que isso é uma arma deles. Mas você jogar numa altitude de 3.600, 2.800, ou outro tipo de qualquer altitude acima de 1.500 metros, isso é muito ruim para o atleta, por quê? Não há aquela adaptação de 21 dias. Então, eu acho que isso já deveria ser, já deveria ter sido pensado pela FIFA e pela Confederação Sul-Americana. O Flamengo foi jogar agora e na paz, recentemente, pela Copa Libertadora diante do Bolívar, trouxe na bagagem uma derrota. Ah, já venceu lá. Tá bom, já venceu. Mas não é fácil. Tanto que ele fez, ele ficou em Santa Cruz de La Serra, 3 horas antes ou 4 horas antes. Pegou o voo e subiu, né? Para 3.600, mas o time não estava apático dentro de campo. Acho que isso também deve ser observado pela FIFA e pela própria Sul-Americana. Qual é a tua opinião em relação a isso, Wellington? Ô Rui, concordo plenamente contigo, porque nós vivemos isso na prática. Sim. Nós dois já viajamos algumas vezes com a seleção brasileira e é legal você falar sobre isso, porque você sai de Santa Cruz de La Serra 3 horas antes. A gente, a viagem é maravilhosa. O avião decola e ele vai ao lado dos Andes, aquele céu azul infinito. E os Andes, com aquele gelo, parece aquele chantilly e a imagem aí é fantástica. A imagem é fantástica. Aí você chega em Palo Alto, que é 4 e 100. Aí você pega o... Eu estou falando de nós, não estou falando da seleção, né? Ou do time. Eu vou falar do time, então. Pega um ônibus e começa a descer. Ele desce até 3.650 metros no estádio Hernando Siles, onde é o jogo em La Paz. Eu acho o lugar maravilhoso. Mesmo com todo problema de altitude, é um negócio diferente. Tem um lago também lá no alto, que eu não me lembro, para não falar o nome errado, que é maravilhoso também. Nosso querido amigo Galvão Bueno, já um dia conversando com ele, e eu falei assim, Wellington, um dos meus sonhos era navegar nesse lago, e eu naveguei. Eu falei assim, meu amigo, então você já navegou por você e por mim, porque o meu sonho lá do alto do avião é descer ali e a água cristalina... Olha, o Rui, um troço de sonho. É bonito, é verdade. E aí você chega e você... Se você agora, qualquer... Quem está nos assistindo, se passar a mão assim de um lado, para o outro, vai sentir um ventinho na mão. E em La Paz não tem esse vento. O ar é rarefeito, né? É rarefeito. Todo avião... Você pega aqui, o Rio de Janeiro. O avião vai descer no aeroporto Santos no Galeão. Onde ele bate? Ele bate no meio da pista, Ele anda mais um pouquinho, freia, para no popular e pronto, terminou. Lá, e a gente já fez isso, ele bate no início da pista, ele vai tentando segurar, 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 segurar. Se ele não conseguir parar, ele, de novo, numa expressão bem popular, ele acelera de novo e ele já decola ou arremete, como quiser, a 4.100 metros de altitude a nível do mar. Então, é um negócio que, assim, te traz uma preocupação psicológica. Isso causa também um efeito nos atletas e a competição, ela não é normal. Ela fica anormal. Quem já está adaptado, já conhece os efeitos ou a falta do ar, tira vantagem disso e a bola fica muito mais rápida. Então, quem já está acostumado, tira vantagem com a maior certeza. Com certeza. Abrindo esse espaço que a gente fez, porque também é importante tocar no assunto, e voltando aqui ao tema do Campeonato Brasileiro, é um ano de Copa América. E a Copa América vai ser realizada nos Estados Unidos. Alguns clubes queriam a paralisação do Brasileirão da Série A, liderado aí pelo Flamengo. A CBF disse não. O Campeonato vai dar prosseguimento junto com a Copa América. Como é que vai ficar? Como ficam os clubes que vão ter jogadores convocados seguindo o Brasileiro e tendo a Copa América também, paralelamente? Rui, os times mais ricos do Brasil e que possuem mais jogadores convocáveis, O próprio Flamengo que você citou serão os clubes mais prejudicados. Por quê? O Flamengo tem Varela, Vinha, De Arrascaeta e De La Cruz. Quatro uruguaios que sempre são convocados pela seleção uruguaia. Na última convocação do Brasil, do Dorival Júnior, ele levou o Fabrício Bruno e levou o Ayrton Lucas. Mais dois, seis. Vou colocar só esses dois aí, seis. Ah, você tem o Eric Pulgar, que é convocado pelo Chile. Sete. Vamos parar por aí? Você desmonta o Flamengo. Pois é, é um grande problema. Isso fora os outros clubes também. Aí você vai lá para o Palmeiras, que é outro elenco fantástico, e tem jogadores de vários países da América do Sul. O próprio Vasco da Gama, você tem o Medel, você tem o Galdames, você tem o Esforça, que é argentino, que é da seleção olímpica da Argentina. Ah, você tem o Puma Rodrigues, só aí eu falei quatro. Quatro jogadores. Então, os clubes mais ricos, eles vão sofrer mais do que os pobres nessa aí. Os times de menor investimento vão morrer de rir, infelizmente. Mas é a competição. Você não tem como parar. O nosso calendário é diferente do calendário europeu e de outros países da América do Sul, que começa, o calendário começa em agosto e termina em maio. Então, por esse motivo, as competições da Comebol e da FIFA são realizadas nos meses de junho e de julho, justamente no período de férias dos atletas. O campeonato brasileiro pode ficar um pouco desequilibrado por causa da Copa América. O bom também é que quando tem eliminatória, aí para tudo, né? Porque aí tem que parar mesmo. Perfeito, perfeito. Senão também não tem como, né? Aí não teria como, né? Ficaria complicado. Fica muito desigual. Mas a Copa América, dependendo do momento técnico de cada jogador, pode causar aos grandes clubes uma desigualdade técnica mais elevada. E isso aí, por enquanto, a gente está lembrando. No momento das convocações e da competição, aí a chiadeira vai ser muito grande. Vai ficar parecendo a famosa panela de pressão, senhor Rui. Com certeza. Wellington, a gente ainda tem um minuto e meio. Então, rapidamente, ainda falando do brasileiro e também do Campeonato Carioca, a gente viu que o público compareceu no Campeonato Carioca no Maracanã, quando a gente tinha jogos no Maracanã. Perfeito. E tem comparecido em jogos também no Maracanã com mais de 50 mil torcedores. Eu lembro que Vasco e Nova Iguaçu deu mais do que o Fla-Flu, né? Vasco e Nova Iguaçu teve mais torcedor de um time apenas, que era a camisa do Vasco, com todo respeito ao Nova Iguaçu. Quem torce para o Nova Iguaçu, torce para o Vasco, torce para o Botafogo, Fluminense, Flamengo. E o público não tem deixado de ir ao Maracanã, Wellington. Virou atração ir ao estádio de futebol, né, Rui? E você sabe que a gente tem filhos e eu até fiquei sabendo, e não conta para ninguém, não. Maracanã virou lugar de azaração. Aparece lá no placar, né? Os jovens vão para lá para paquerar. Olha que legal. É verdade. E assim, são feitos pelos sites de relacionamentos. E aí recomendo, ó, não encontre ninguém sozinho. Esteja com mais pessoas para você ter segurança. Achei muito legal. Porque a gente é do tempo que o Fla-Flu das 5 da tarde do Maracanã, você resolvia às 4 da tarde para o Fla-Flu. Chegava na bilheteria, comprava o seu ingresso e o Maracanã tinha cento e tantas mil pessoas. Nós fazíamos transmissões no rádio e falava o dia que tinha 80 mil pessoas no Maracanã. Torcedor hoje não quis vir ao Maracanã, preferiu ir para a praia. Esse jogo não está bom para o Maracanã, que tinha 80 e tantas mil pessoas. Hoje a gente bate palma quando dá 50 mil, né, Rui? Com certeza, com certeza, Wellington. Mãos temas. É verdade. E recordar é viver. Já, já, já a gente volta na segunda parte do Arena Esportiva, tratando do Campeonato Brasileiro e outros assuntos. Com a presença do Wellington Campos, jornalista da rádio Itatiaia de Belo Horizonte, correspondente aqui no Rio de Janeiro e da Super Rádio Tupi. Já, já a gente volta. Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva. Estamos de volta com o companheiro, amigo, Wellington Campos, jornalista, correspondente da rádio Itatiaia de Belo Horizonte, aqui no Rio de Janeiro e também da Super Rádio Tupi, com o tema Campeonato Brasileiro. Wellington, Campeonato Brasileiro está aí. As rodadas têm acontecido. Botafogo e Flamengo, às 11 da manhã. Quem gosta de praia não foi à praia, mas pode ter ido à tarde, que fez calor, 36 graus. Maracanã teve mais de 50 mil torcedores. Vamos ter jogos aí nesse horário, né? Já há algum tempo que isso tenha acontecido. Mas rodada em cima de rodada e eu quero tratar de um tema com você. Qual? Não vou falar do Flamengo, não vou falar do Botafogo e nem do Fluminense. Eu vou tratar de um tema que é o Vasco. A síndrome da segunda divisão na zona do rebaixamento. Está complicada a situação em São Januário, hein, Wellington? É, o Vasco ainda não decolou como a gente queria. E, Rui, essa semana a gente falou a respeito do Ronaldo Fenômeno, que vendeu a sua SAF, vendeu 100% das suas ações, para o empresário mineiro, né, o Pedro Lourenço. Ele é conhecido como Paulinho BH. É o Pedrinho BH. É isso, Pedrinho BH. Pedrinho BH. É, Pedrinho BH. 68 anos, dono da quinta maior rede de supermercados do Brasil, que faturou no ano passado, Rui, segundo a Associação dos Supermercados, 17,3 bilhões de reais. Então, é um cara extremamente bem-sucedido. Ele, no ano passado, já tinha colocado 100 milhões de reais no Cruzeiro. E, então, ele está comprando a SAF do Ronaldo por 600 milhões. Ele já deu 100 milhões. Agora, ele está pagando mais 150 milhões. E os 350 milhões que vão sobrar, ele vai pagar em 10 anos, né? Então, o Ronaldo, naquele dia 18 de dezembro de 22, se eu me recordo, porque eu estava em Belo Horizonte, era uma festa de fim de ano dos funcionários da Itatiaia. E, de repente, me cutucaram. Está escutando isso aqui? O Cruzeiro virou uma SAF e o Ronaldo Fenômeno comprou o futebol do Cruzeiro. Comprou 90% das ações. E a gente esperava, a partir dali, que outros clubes adotassem aquele modelo. Um amigo nosso, que é senador da República, doutor Carlos Portinho, que tantas vezes nós entrevistamos defendendo o doping do STJD, ele foi o relator dessa lei. E ali começavam, então, os clubes brasileiros a buscar o chamado dinheiro novo, que é o dinheiro das empresas de fora do Brasil para virar uma SAF. E o Vasco da Gama, na sequência, também virou uma SAF. Só que o Vasco é muito fragmentado politicamente. Se você não sabe, oi. Eu vou até te fazer uma pergunta, que é quase, como a gente diz lá em Formiga, Minas Gerais, uma calça riada. Sabe quantos grupos políticos tem o Vasco? Hélio, então eu não imagino quantos grupos. Pô, eu sei que deve ter alguns, alguns, alguns. Mas eu posso te dizer que esse... Eu vou quebrar, eu vou quebrar seu galho. O Vasco tem 48 grupos políticos. Então, esses grupos políticos são os responsáveis por terem levado ao Vasco onde chegou e estar onde está. Porque se eles se unissem, seria melhor, né? Eu vou também dividir a culpa com dois que não podem mais se defender porque não estão entre nós e eram nossos amigos. Antônio Soares Calçado e Eurico Ângelo de Miranda. Sim. Que ficaram muitos anos no poder. É verdade. E não permitiram a renovação política vascaína. Você falou tudo. Você falou tudo, Wellington. É isso aí. Você fragmentou politicamente o Vasco. Você tem grupos políticos no Vasco e 12 pessoas. Então, quando veio a SAP, o Vasco, que já era dividido, fragmentado, se dividiu mais. E o moço lá do bonezinho, do blazer e de tênis e calça jeans olha para o Maracanã e fala assim, esse é o último Flamengo e Vasco que o Flamengo está superior financeiramente. E aí, o que o vascaíno fala? Opa, o meu Vasco não é mais da gama, agora é o Vasco da grana. E achou que ia chegar o Cristiano Ronaldo, papapá, lá, 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 lá. E é a realidade de hoje, tanto que o moço, recentemente, numa entrevista, eu não usei bem as palavras e papá, papá. Então, o Vasco, ele vai errando, errando, errando e vai derrapando, derrapando, mesmo com dinheiro. Então, a gente torce agora, depois de tanta cara na porta, de tanta cara na parede, que acerte o rumo e que possa fazer um time competitivo. Não, e tem um detalhe, e tem um detalhe, Wellington, desculpa cortá-lo. Esse Vasco de hoje, como é o Cruzeiro, como é o Bahia e como é o Botafogo, estou falando desses clubes aqui que me vieram à cabeça, que são o SAF. Curitiba. O Curitiba e o Atletique de São João del Rey, né? Sim. Só que o Atletique de São João del Rey, a SAF, do Atletique, deu certo. Ele saiu da série D e está na série C, na terceira divisão. O último resultado do Atletique... O Amazonas está na série B. Então, está na série B. E posso dizer para você, esses clubes, hoje, nada tem a ver com aqueles clubes do passado, da glória, das conquistas, porque esses clubes hoje não pertencem mais aos clubes. O Vasco, por exemplo, vendeu 70% do futebol, só tem 30%. Aí o Pedrinho, que está dizendo assim, isso eu não posso falar, por causa do contrato. Não, isso eu também não posso falar, porque é cláusula de segredo. Não, mas isso eu também não posso falar. Amigo, você quando foi para a eleição, você já sabia que o contrato era assim? Até porque você teve o apoio de quem colocou a SAF, o Jorge Salgado e o Carlos Roberto Osório e a turma de lá. Então, você já sabia. Então, esse Vasco de hoje, o Cruzeiro de hoje, Curitiba de hoje, o Bahia de hoje, nada... Tem o Botafogo também do John Textor, que vendeu 90%, o Botafogo só tem 10%, não tem nada a ver com aquele Botafogo de Garrincha, de Newton Santos, nada a ver com o Vasco também de Roberto, do Bebeto, do Romário, por exemplo. Hoje tem o dono, né? Hoje tem o dono. Então, o que o dono quer? É o que o Ronaldo fez. Comprei por tanto, vendi por tanto, tive um lucro. Vendeu para o Pedrinho BH, que é conhecido, dono de uma rede de supermercado fortíssima, a quinta maior do Brasil, conforme você lembrou, citou. E o Vasco é assim, o Bahia é assim, o Curitiba é assim. Então, se o cara chega e diz assim, vou contratar o Cristiano Ronaldo. Lá, um cara do Vasco, conselheiro. Não, não vai não, porque eu não quero. Não, esse papo aí não existe mais. E você lembrou do Pedrinho, presidente do Vasco, ele mesmo disse, não, eu nunca fui ao CT, eu não conheço os jogadores do Vasco e não entrei no CT porque não me convidaram. É a realidade. E é dono de 30% do negócio. Ele é presidente do clube associativo, não é do futebol mais. Sim. Então, o que o torcedor do Vasco hoje torce, Rui, é que apareça um Pedrinho BH na vida da Vasco SAP. Porque, com todo respeito, e vou te falar, eu não sou contra as SAPs, não. Eu sou a favor. É dinheiro novo no futebol. O próprio Flamengo estuda virar uma SAP, não de vender 70%, mas de vender 49% das suas ações, ser majoritário, Flamengo que lucra 1,2 bilhão por ano, com a sua camisa, com o seu futebol e tudo mais. É um exemplo que a gente tem, que é uma folha de 25 a 30 milhões mensais. Então, o que a gente fica chateado na questão do Vasco é que a 777 pensa de uma maneira que não condiz com o futebol brasileiro. Com certeza. Ela quer contratar jogador jovem promissor e que é uma incógnita. Pode dar certo, pode não dar certo. E os resultados em campo não são interessantes. O próprio caso Ramon Dias, a demissão do Ramon Dias, é um negócio para a gente parar, porque eu vou te confessar, até agora eu não sei se o Ramon Dias foi demitido, como disse ele pelo Twitter, ou se ele pediu demissão, como diz o Vasco da Gama. É, nem você e nem ninguém, né? Porque a SAP diz um troço, ele disse outra, né? E alguém vai me perguntar assim, Wely, foi demitido ou pediu demissão? Qual a diferença? Não, 20 milhões de reais, Rui, porque tem uma multa recisória. Ele vai levar 20? 20 milhões? Se ele foi demitido, são 20 milhões. Ele vai receber os salários acima de 1 milhão de reais da comissão técnica dele até dezembro de 25. Se ele pediu demissão, o Vasco não paga. E aí? Essa é a pequena diferença de pedir demissão e ser demitido. Uma pequena multa de 20 milhões. Ô, Wellington, já que a gente está falando de dinheiro, vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro. O campeão brasileiro desse ano, ano passado, foi o Palmeiras. Ele recebeu o quê? 43 milhões, não foi isso mais ou menos? 43 milhões? É, aproximadamente isso aí. Aproximadamente. E esse ano? Quem paga é a TV, que faz o campeonato, né? Não é a CBF. A CBF paga a premiação da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, quem paga é a TV. Eles não divulgaram ainda. Acredito, se não... A TV chegou a repetir o valor durante dois, três anos, devido à recuperação pós-pandemia, aquela coisa toda. Mas, se não repetir isso, vai dar um plus, como dizem os franceses, nessa grana. É interessante, sim. Agora, a Copa do Brasil é que paga mais, né, Wellington? A Copa do Brasil paga bem mais. O campeão deste ano da Copa do Brasil, ele vai pegar quase 100 milhões de reais. Olha a diferença. Mais do que o dobro do brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro, você está falando só da premiação. Quando eu falo 96 milhões, 100 milhões da Copa do Brasil, a gente vai somando as cotas. Lembrando que, no Brasileirão, os clubes vão ganhando mensalmente aquelas cotas que a TV paga, né? Agora, uma coisa que você já falou e é importante dizer é que os públicos voltaram e o campeonato do ano passado bateu o recorde de público de todos os anos do Campeonato Brasileiro com o torcedor voltando a campo. E este ano, a grande atração é, na Série B, o time do Peixe, né? O Santos. Sim, o Santos. Um cara que você também conheceu, que é o nosso querido doutor Marcelo Teixeira, um grande empresário santista e apaixonado pelo Santos. E, graças a Deus, ele voltou à vida do Santos, porque o futuro do time do Peixe era ruim. E ele está, a curto prazo, já recuperando essa importância do Santos no cenário paulista, foi vice-campeão, quase, foi campeão paulista, né? E vai fazendo uma bela campanha na Série B do Brasileirão. A gente tem que falar desses clubes de camisa, de tradição, porque eles são extremamente importantes para o nosso futebol. E ainda mais o Santos de Pelé, Mengalvi, o Coutinho. De lotar o Maracanã. De lotar o Maracanã, né? É. Ele mora lá longe e vinha pra cá lotar o Maracanã. É verdade, porque jogava aqui, porque o Maracanã, a vila é pequena, né? E aí Pelé, jogando, Mengalvi, o Coutinho, tinha que ser realmente aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, que também é uma cidade praia, como também é Santos. Ô Wellington... O Pepe diz, se você entrevistar o Pepe, ele fala que ele foi o maior artilheiro do Santos. Aí alguém fala assim, não, mas o Pelé não, Pelé não conta. Era excepcional. Maravilhoso. Fora de série. Eu quero agradecer a sua presença, Wellington Campos, como correspondente da rádio Itatiai aqui no Rio de Janeiro. Acabou? Já terminou, né? Por hoje é só. E também da Super Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro. Mais uma vez aqui no Arena. Obrigado pela sua presença. E até a próxima oportunidade, Wellington. Um beijo carinhoso, Rui. Obrigado pelo convite. Esse papo é uma delícia. E espero que os nossos telespectadores tenham gostado do nosso papo por aqui. Muito obrigado pelo convite. Papai do Céu te proteja, como sempre te protegeu. Um beijo pra São João del Rey. Um beijo pra Formiga Minas Gerais. Um beijo para o nosso Brasil e o mundo que nos acompanha. Porque agora com as redes sociais, com a internet, a gente não fala mais pra um lugar só, né? A gente fala pro planeta Terra, né, Rui? É verdade, com certeza. E por isso, eu digo pro telespectador, você pode acompanhar tudo através do www.alerge.rj.gov.br. Pode também acessar o YouTube e as redes sociais da TV Alerge. Ou também através do canal 12 da NET e na TV aberta no canal 10.2. TV Alerge, o canal do povo.